Porque as costas doem. Um dos problemas mais frequentes na atualidade é a dor nas costas, da nuca até a cintura. Esta dor pode ter várias causas, mas as principais são a má postura, falta de sono e sobrecarga de atividades. Qualquer pessoa pode sofrer de dores nas costas. No entanto, existem fatores que aumentam o incômodo e o risco de sofrer problemas cervicais, lombares, etc. O que? Como? Por quê? Quando? As perguntas mais frequentes sobre as dores nas costas respondemos aqui para você. Idade. Quando começamos a envelhecer, a coluna também envelhece junto. Por isso é que, a partir dos 30 ou 40 anos, podemos sofrer mais dores nas costas, devido ao enfraquecimento dos ossos e dos músculos com o passar do tempo. Pouco exercício. Aqueles que não praticam esportes ou não se exercitam, são mais propensos a sofrer dores nas costas. O sedentarismo e os problemas nesta zona estão muito relacionados. Peso. Aqueles que sofrem com o sobrepeso ou obesidade são mais propensos a ter dores nas costas, devido ao fato desta zona ter que se esforçar mais, para suportar todo o peso do corpo. Herança genética. Os fatores hereditários são causa de dores lombares, ou cervicais. Preste muita atenção aos problemas que sofreram, ou sofrem, seus pais, avós, tios, etc. A artrite na coluna vertebral, ou a espondilhete anquilosante possuem componentes genéticos. Trabalho. De acordo com as tarefas que realizamos todos os dias, podemos sofrer de dor nas costas. Por exemplo, aqueles que levantam peso todos os dias, os que empurram ou levantam coisas várias vezes durante o dia, ou os que ficam sentados ou parados, são os que mais sofrem com este problema. Cigarro. Existe uma relação muito estreita entre a dor nas costas, e fumar? Isto se deve ao fato, de que as pessoas que fumam, possuem problemas para transportar os nutrientes necessários aos discos lombares. Além disso, é mais difícil para eles, se recuperarem de qualquer traumatismo ou contratura. Doenças. A hérnia de disco, a tensão muscular, o espasmo, a escoliose, a artrite, a espondilolistese, a estinose lombar, as pedras nos rins, a fibromialgia, as infecções, a endometriose e os discos lesionados, são causas de dor nas costas. É preciso consultar um médico, para realizar os exames correspondentes, e fazer o tratamento mais eficaz. Sono. Todos os transtornos relacionados com o descanso, incidem em dor nas costas. Dormir pouco. Ter um travesseiro muito alto ou baixo. Um colchão deformado ou velho. Uma postura incorreta durante a noite, são causadores de dores nas costas. Como fortalecer as costas. Uma das maneiras para as costas não doerem tanto, é ter uma coluna vertebral forte e saudável. Preste atenção aos seguintes conselhos. Boa postura. Isto é essencial. Não fique encurvado, com os ombros para frente, e o peito para baixo, quando estiver trabalhando no computador. Use uma cadeira ergonômica, que apoie bem suas costas, da cintura à nuca. Tente usar almofadas para ficar mais cômodo. Sempre alinhe os ombros com as orelhas e imagine, que você tem uma prancha nas costas. No começo, será incômodo, mas verá que isto trará muitas vantagens. Se seu emprego requerer o levantamento de peso, dobre os joelhos e fique perto do objeto. Pegue-o entre as mãos e volte para a posição inicial. Não dobre as costas, porque estará fazendo um movimento incorreto, e portanto, prejudicial para a coluna. Exercícios. Você pode realizar qualquer tipo de exercício, mas o levantamento de pesos, ou os aparelhos não são aconselhados caso tenha dores crônicas nas costas, pelo menos até reverter a situação. Os melhores exercícios são Natação, filates, yoga, bicicleta e caminhadas. Basta meia hora por dia. O esporte que escolher, ajudará a melhorar a saúde das costas. Alongamento. Principalmente se você tiver um trabalho muito sedentário. Várias vezes ao dia, levante da cadeira e faça certos movimentos, para que as costas não fiquem sempre na mesma posição. Alongue também o pescoço, a cintura, os ombros, a cabeça, entre outros. Os exercícios de alongamento, devem ser lentos e pausados, nada bruscos. Levante os braços, como se quisesse tocar o céu com as mãos. Faça círculos com a cintura, mova a cabeça de orelha, a orelha e faça movimentos circulares para ambos os lados com o pescoço, etc. Você também pode tentar fazer algumas posturas de yoga que certamente ajudarão. Alimentação. A dieta também afeta a saúde da coluna. Se você consumir mais proteínas magras, frutas, vegetais e gorduras saudáveis, isto repercutirá nas costas e reduzirá as dores. Aconselhamos, principalmente o ômega 3, e as vitaminas do complexo B, para reduzir os problemas nos nervos da coluna. Descanso. O como e o quando são dois perguntas que precisam ser respondidas. Primeiramente, preste atenção às posturas com as quais você dorme. Se seu colchão ou travesseiro não estiverem em boas condições, troque-os. Se você dormir de barriga para cima, tente dormir de lado, por exemplo. Tente descansar entre 6 e 8 horas diárias. Transforme o momento de ir para a cama em uma cerimônia. Desligue os aparelhos eletrônicos, tente não dormir depois das 23 horas, e não leve trabalho ou estudo para a cama. Meditação. Aquelas pessoas que meditam, apresentam menos dores nas costas, do que aqueles que levam uma vida mais estressada. A meditação também melhorará seu humor, deixará você mais produtivo, prolongará sua vida, e, principalmente, ajudará a ter uma postura mais correta, graças à posição da flor de lótus, a mais conhecida para meditar. Tente meditar todos os dias pela manhã, uns 10 minutos. Gostou desta leitura? Sendo assim, continue na nossa página com mais dicas para sua saúde, beleza e bem-estar.